Ó, próxima pergunta aqui, me fala mais sobre masterização, por favor, he he. Cara, masterização é uma parada que não é tão simples de explicar aqui. Bom, bem-vindos ao novo quadro desse canal, que é o Pergunte ao Maza, que eu não sei se é um bom nome, pode ser um péssimo nome, mas, enfim, tem umas perguntas aqui no Instagram que eu vou responder aqui nesse vídeo pra vocês, e se vocês gostarem desse formato aqui, eu posso fazer mais. Tem algumas perguntas legais aqui no Instagram. Mas antes de fazer um convite aqui, cara, não sei se vocês sabem aí, mas eu tenho uma mentoria, né, acabou de finalizar a primeira turma da minha mentoria, que eu ajudei os alunos a terem uma qualidade legal de áudio, a melhorar o áudio deles. Resumindo, eu fiz os caras tirarem um puta som, independente do equipamento que eles tenham na casa deles. Seja uma interface boa, uma interface ruim, um celular, enfim. E, bom, essa mentoria acabou agora, segunda-feira acabou de acabar essa mentoria, e eu fiquei meio que tipo, tá, e agora? Porque, assim, tiveram algumas pessoas que não conseguiram entrar na mentoria por questão financeira, por questão de tempo, enfim. Então, pensando nisso, eu vou fazer uma aula dessa mentoria, mais uma aula dessa mentoria, só que eu vou fazer uma aula aberta. Então, aí todo mundo pode participar, você que tá assistindo pode participar também, pode perguntar. A mentoria é uma dinâmica que, tipo, tô eu falando e você pode ligar seu microfone lá e perguntar, ô, Dani, ô, legal que você tá falando aí, mas, tipo, ó, na minha produção aqui eu faço assim, assim, assado, ou eu tô ligando minha guitarra, não sei aonde, não sei o que lá, então você pode tirar a dúvida direto comigo, fechou? O tema dessa mentoria vai ser três passos pra você gravar a sua música, o seu single dentro do seu quarto, independente do equipamento que você tenha, e pra você participar, como a aula que eu faço é no Zoom, e o Zoom, né, acho que eu tenho um limite de 200 pessoas, enfim, tem um limite lá de pessoas, e pra você participar, você precisa ter o link, o link do Zoom. Então, pra isso, eu preciso do seu e-mail pra mandar no seu e-mail esse link. Então, aqui embaixo tem uma... Eu fiz um formuláriozinho, tipo, num site, aí você pode colocar o seu nome e o seu e-mail, aí eu consigo pegar no dia lá, mandar o seu e-mail pra você, e aí você consegue entrar lá e interagir. Bom, vamos lá, primeira pergunta aqui, então, do Felipe, não sei se eu falo o nome das pessoas, mas, enfim, o Felipe perguntou aqui, eu uso apenas o celular, o que eu posso fazer para melhorar o som? Cara, inclusive, é uma pergunta interessante, porque eu fiz um vídeo sobre isso, eu acho que foi o último que eu fiz, mas, assim, tem duas coisinhas que você pode ter aí, se você usa só o celular, se você não tem uma interface, se não tem um computador, enfim, você só tem um celular, pra você gravar a voz, se você for gravar a voz, dá pra você gravar pelo microfone do celular, logicamente, mas tem um microfonezinho que eu comprei, que é isso aqui, cara, é um microfonezinho de 60 reais, que eu vi uma blogueira usando, achei, ah, que legal, que bonitinho, fui lá, comprei pra testar, e ele é incrivelmente bom, eu vou até testar pra vocês aqui, vou até ligar no meu celular, e eu vou gravar um áudio aqui pra vocês, usando esse microfoninho, pra vocês terem uma ideia de como é que é, aqui, ó, esse é o áudio gravando com esse microfoninho aqui, ele é bem direcional, então, se eu colocar pra lá, não vai sair praticamente nada, se eu virar pra cá, ele vai captar melhor, então, assim, mano, ele é um microfone bem bom, tipo, dá pra gravar até bateria, eu gravei bateria com ele já, inclusive, porque, por incrível que pareça, ele não distorce muito o som, porque, geralmente, o microfone do celular, você coloca numa bateria, ou num ensaio, que é, tipo, tudo, tá ligado? Ficou horroroso. Esse aqui, por incrível que pareça, não distorce, eu coloquei do lado da caixa da bateria, e não distorceu, então, cara, é legal pra cacete. Agora, se você é guitarrista, tem outra coisa que você pode comprar, que é isso aqui, mano, isso aqui é como se fosse uma interface, pra, pro celular, que vai pegar, você vai clicar, vai clicar, você vai colocar um P10 aqui, e ele vai sair pro seu celular, então, você vem aqui, pluga no seu celular, e a mágica acontece aqui, e você consegue plugar a sua guitarra kit, e gravar, enfim. Aí você me pergunta, pô, Daniel, mas aí, eu quero gravar multipista, enfim, quero gravar um single. Tem duas formas também de você fazer isso, uma no Android, outra no iOS. Se você tem um iOS, um iPhone, você pode gravar pelo GarageBand, que você pode colocar lá, é um software nativo, do iOS, tem pra Macbook, tem pro iPhone, que é bom pra caralho e tal, só que não é muito acessível, porque você tem que ter um iPhone, e iPhone, ultimamente, é caro. Só que, pra quem usa Android aí, pra meros mortais que usam Android, tem um aplicativo chamado BandLab, eu vou até tirar um print aqui pra vocês, o BandLab é como se fosse uma DAW, que é o que a gente usa, né, no computador, que é o Pro Tools, o Cubase, o Reaper, enfim, é uma DAW que você pode gravar em multipista no celular, aí você pode gravar, você pode fazer a mixagem por aqui mesmo, ou você pode exportar, jogar no computador, enfim. Então, assim, não tem desculpa, dá pra você gravar o que você quiser no seu celular, lógico, não é igual, não vai ter um pré-amplificador, não consegue ligar um microfone fudido, não consegue ligar um Sunheiser, não sei o que lá, enfim, mas, dá pra você fazer, R$69,00, eu comprei, chegou anteontem, acho que esse negócio aqui, testando ainda, e isso aqui custa R$60,00, então, pelo amor de Deus, ó, próxima pergunta aqui, isolamento acústico em um quarto, pessoas de fora escutam o que está vindo de lá, é, bom, isolamento acústico, diferente de tratamento acústico, isolamento é quando você tem, quando você tem ondas sonoras vindo, elas encontram uma barreira, né, pode ser isso aqui, uma barreira, e essa barreira vai ter uma densidade suficiente, pra que o som não passe pra lá, pra que ele absorva todo o som, então, tem algumas formas de fazer isso, mas, basicamente, você precisa de materiais densos, então, então, uma parede de concreto, logicamente, vai isolar mais o som, do que uma porta de madeira, por exemplo, que a madeira, ela é menos densa do que uma parede de concreto, logicamente, então, a porta de madeira, ela vai vibrar junto com o som, então, o som, quando ele encontra alguma barreira, se for muito alto, essa barreira, ela vai vibrar junto com o som, e vai passar esse som, através dessa parede, através dessa barreira, então, o que a gente precisa? A gente precisa de barreiras, que sejam densas o suficiente, pra não passar esse som, materiais que dá pra você colocar num quarto, ou enfim, existe um tipo de isolamento acústico, que se chama box in the box, que é caixa dentro da caixa, então, é basicamente, pensa numa caixa, e tem uma caixa dentro da caixa, então, o que você vai fazer? Você vai meio que criar um quarto dentro do seu quarto, como assim? Você tem uma parede aqui, 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 tem o chão e tem o teto, então, você vai fazer uma outra camada de paredes, um outro piso e um outro teto, aí, o que você vai fazer? Você vai pegar a sua parede aqui, parede, vai colocar uma camada de lã de rocha, ou lã de vidro, que são materiais muito densos, que vão ajudar nesse isolamento acústico, então, esse é um material que geralmente usam em estúdios grandes, então, geralmente a parede, lã de rocha, aí você pode, eu acho que lã de vidro nem pode comprar mais, porque lá solta uma fagura de vidro, que se você inalar, você pode morrer, enfim, acho que lã de rocha é o melhor hoje em dia, enfim, lã de rocha, aí você escolhe a densidade, de acordo com o som que você vai ter lá dentro, então, quanto mais denso, quanto mais grosso, mais denso vai ser, mais ele vai isolar, quanto mais fino, menos vai isolar, então, parede, lã de rocha, e aí uma outra parede, que pode ser, quanto mais denso, melhor, se você conseguir subir uma outra parede de tijolo, melhor ainda, mas você pode fazer uma outra parede de MDF, de alguma madeira, ou de drywall, que é aquela parede, que é um composto de madeira, com gesso e não sei o que lá, que é uma solução barata também, então, você faz isso nas quatro paredes, no teto e no piso, então, você vai ter uma barreira a mais, com material extremamente denso, que vai ajudar no isolamento acústico, então, assim, é uma, é um trampo, então, o mais fácil de você colocar num quarto, é isso, mas, você pode usar a sua cabeça aí, pra pensar, porra, beleza, que eu posso usar de materiais densos aqui, se você, tipo, tá, eu não vou ensaiar com a minha banda no meu quarto, mas eu vou tocar guitarra, então, eu posso fazer meio que uma cabine, então, sei lá, você pega seu guarda-roupa, forra ele com um monte de material denso, e você coloca lá dentro, funciona, ligado, funciona, tratamento básico no quarto, que eu uso para mixar, bom, tratamento acústico, diferente de isolamento, né, que foi a outra pergunta, no isolamento, você vai fazer com que, o som que está lá dentro, e o som que está lá fora, um não interfira no outro, então, o que está fora da sala, não interfira no que está rolando lá dentro, não passe para dentro, e o que toca aqui dentro, não vaze para fora, certo, isso é o isolamento, o tratamento, é o que vai rolar dentro da sala, como que o som vai se comportar dentro da sala, então, como você deve entender, se você tem uma sala completamente vazia, e você bate palma, esse som, essa onda sonora, ela vai bater nas paredes que não tem nada, que são muito reflexivas, vai bater, 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 e vai fazer o eco, então, o som ele bate, ele rebate em vários lugares, e faz o eco, tem alguns materiais que são mais reflexivos, do que outros, um grande exemplo disso, é por exemplo, o ladrilho, o ladrilho, ou enfim, o material que você tem no seu banheiro, se você entrar no seu banheiro, e bater palma, vai ter uma puta reverberação, por quê? Porque o material lá, tem vidro, tem um monte de coisa que reverbera, e reverbera, então vai bater em um monte de lugar, e o som vai reverberar lá dentro, diferente daqui, por exemplo, que aqui as paredes são todas, diz para uma acústica, então se eu bater palma, ele é sequinho, não tem praticamente nada de reverberação, então, se você não tem grana, para tipo, colocar espuma acústica em todo o seu quarto, e nem é recomendável fazer isso, tem uma forma, vamos lá, você está vendo, se você está pedindo um tratamento acústico, para o seu quarto, para mixar, logicamente você não está mixando, com fone de ouvido, porque se você estiver usando fone de ouvido, você não precisa de tratamento acústico, porque o som está só vindo para cá, e não tem interferência, do seu quarto na mixagem, certo? Mas se você estiver usando isso aqui, se você estiver usando monitores de áudio, tem uma forma de você fazer isso, que é o seguinte, você vai pegar um espelho, um espelhinho, aqueles de tipo, 30 centímetros por 15 e tal, 15 centímetros, como é aquele bem pequenininho assim, um espelho, você vai ficar na posição que você geralmente fica, tipo, para mixar, então, a minha posição é mais ou menos aqui, que fica, né, bonitinha aqui para eu ouvir e tal, vai ficar nessa posição, e aí, você vai pedir para um amigo seu, para pegar um espelho, e ficar andando com esse espelho, em um dos lados da sua parede, certo? Então, tem um lado aqui, e um lado aqui, então, por exemplo, seu amigo vai lá, ele pega o espelho, certo? E ele fica andando nesse aparelho aqui, vai ter um momento que você vai, o espelho vai estar posicionado em uma posição aqui, que você através do espelho, vai conseguir ver aquele monitor ali, ou seja, aquele monitor está jogando ondas sonoras, ele está direcionado para cá, que ele vai jogar ondas sonoras para cá, então, se você, com o espelho, você consegue saber isso, você consegue saber qual que é a direção que está indo, essa onda sonora, para onde está indo, e você consegue diminuir a reverberação, por quê? Como os graves, o grave é meio que homem direcional, mas os agudos, eles vão em uma linha reta, e vai bater, e não sei o que lá, então, se você colocar uma espuma acústica, exatamente onde está indo, essa onda sonora, você já diminui a reverberação do lugar, sacaram qual que é a ideia? Então, assim, vamos lá, vamos pegar pelo celular aqui, vai ficar mais fácil, vamos lá, eu estou olhando para baixo aqui, porque tem um monitor aqui embaixo, aí eu consigo ver o que eu estou fazendo, mas vamos lá, você tem aqui, uma, uma, as caixas de som, né, viradas para cá, né, você está aqui, vamos dizer que você está aqui, está aqui, e tem as caixinhas viradas para cá, e ela está caixinha virada para cá, e você está aqui, certo? Essa, essa caixa de som aqui, essa aqui, ela vai fazer uma, vai soltar uma onda sonora, né, direcionando para cá, então, a onda sonora vai fazer aqui, para cá, batendo a parede aqui, nessa parte da parede, você vai colocar uma espuma acústica, porque se você, se você tiver sem espuma acústica aqui, ela vai fazer assim, ó, a onda sonora vai vir, bater, e bate, e bate, e bate, vai fazer, vai fazer uma brincadeira aqui, vai reverberar aqui no seu quarto, então, então, se você coloca uma espuma acústica, ou algo para absorver esse som, exatamente para onde a caixa está direcionada, então, a caixa está aqui, você coloca uma espuma acústica, exatamente aqui, já vai absorver esse som, e não vai causar tanta reverberação no seu quarto, você vai ter um som mais controlado, deu para sacar? Vou ver se coloca um desenhinho aqui, para vocês entenderem melhor aí, qual que é a ideia, ó, próxima pergunta aqui, me fala mais sobre masterização, por favor, he he, cara, masterização é uma parada que não é tão simples de explicar aqui, mas, basicamente, qual que é a diferença da master e de uma mix, né, a mixagem você vai pegar, vários instrumentos, então, o bumbo, a caixa, o baixo, a guitarra, a voz, o backing vocal, o teclado, enfim, tudo que aí, todos os instrumentos separados, e você vai fazer uma mix, você vai misturar esse som, para que eles apareçam num volume agradável, numa equalização certa, para que fique tudo em harmonia, né, então, você vai fazer a mixagem, vai colocar compressão, equalização, não sei o que lá, volume, assim, assim, tal, isso é a mixagem que vai fazer com que aqueles instrumentos, pareçam uma música só, então, o baixo tem que encaixar com o bumbo, que a caixa tem que estar aqui e tal, e a voz aqui, e a voz tem que reverberar, e lá, você vai mexer nos volumes, e no processamento desses áudios, para que isso pareça uma música, vamos lá, mixagem você fez com que isso pareça uma música, você foi lá e gerou uma, 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 uma música, na master, você vai pegar essa maçaroca de instrumento, que você fez aqui, essa, essa, esse LR, né, que a gente chama, que é essa mix, você vai pegar essa mix que você fez, e você vai processar essa mix, você não vai processar o bumbo, e a caixa, e a guitarra, e não sei o que lá, não, você já fez isso na mixagem, agora você vai pegar a mixagem, e vai processar ela, processamento é tipo, equalização, compressão, enfim, você vai pegar essa mixagem, e processar ela, isso é a master, você vai pegar essa mixagem, e vai colocar compressão, vai colocar equalização, você precisa de mais agudos, e mais não sei o que lá, ou tem uma frequência que está te atrapalhando, não sei o que lá, e coloca compressão, para que a gente chegue no volume, então, tem duas coisas que a gente faz na masterização, primeira, é tirar algumas coisas que a gente não quer, então, tem uma, ah, no refrão que entra a guitarra 1, 2, frequência na masterização, ou então, tipo, a música toda precisa de mais grave, ou mais agudo, ou mais médio, menos médio, enfim, se você faz na masterização, e a segunda coisa, é volume, você coloca muita compressão, principalmente numa música de rock, uma música de metal, você coloca muita compressão ali, para que literalmente, a onda sonora faça isso, para que a onda sonora cresça, para que você aumente, aumente o tamanho dela, literalmente, para ter mais volume, então, compressão, 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 você vai conseguir esticar ela, para que tenha muito volume, é isso, essa é a ideia da master, não sei se deu para explicar bonitinho, porque né, é um vídeo de YouTube, no meu curso, eu explico melhor, é um vídeo tipo, no meu curso, para você ter uma noção, é um vídeo de meia hora, para explicar o que é master, e mostrar o que é masterização, faço exemplo, tá, enfim, ó, uma pergunta legal aqui ó, o que um iniciante não deve fazer? Cara, eu acho que isso, vale até um vídeo mano, um outro vídeo, falando sobre o que um iniciante, de produção musical, não deve fazer, eu acho que assim, não deve, um iniciante, tá, eu estou meio que improvisando aqui, tá, o que um iniciante não deve fazer? Primeiro, ele não deve levar, o que ele assiste no YouTube, como regra, inclusive, o que eu falo aqui, tá, porque o que eu falo aqui, é baseado nas minhas experiências, no que eu vivi, no que eu experimentei, baseado na minha história, o que eu falo aqui, é baseado em mim, agora você não pode, não que você não pode, mas eu não, eu não recomendo, que você use as minhas experiências, como regra, para as suas, então, eu, eu vou falar aqui, tipo, pô, para mim funciona melhor, se eu usar, guitarra de amplificador, ou uma guitarra plug-in, ou eu não gosto, eu, por exemplo, não gosto, isso é fato, eu não gosto de usar, bateria eletrônica, eu, só em último caso, que eu uso bateria eletrônica, eu gosto de tirar um som legal, da bateria acústica, aí vai ter outro cara, que tem um som parecido com o meu, que vai falar assim, eu gosto de bateria eletrônica, porque é mais fácil, por causa disso, 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 o som pede isso, o som pede aquilo, só que assim, se você assistir o meu vídeo, assistir o dele, você vai ficar se perguntando, tá, qual que é o correto, o que eu devo fazer, certo é ouvir no Spotify, ou certo é ouvir no vinil, enfim, testa tudo que você puder testar, principalmente, na hora de você montar o seu home studio, porque muita gente vai falar, tipo, ah, não compra uma interface Behringer, tem que comprar uma interface, pelo menos uma Focusrite, ou uma Apollo, ou não sei o que lá, ou uma, da M-Audio pra cima, ou não pode comprar M-Audio, porque é ruim, cara, interface tudo igual, mano, você não vai sentir diferença, se você comprar uma interface, é, de 300 reais, ou uma interface de mil, não vai sentir diferença, você vai começar a sentir diferença, nas interfaces a partir de 7 mil reais, que é uma Apollo, que aí eu acredito que você não tenha grana pra isso, mas assim, se você pegar a sua guitarra, e colocar numa interface, numa Behringer, depois colocar numa Focusrite, você não vai olhar e falar assim, nossa, que puta som, que diferença de som, não vai, eu garanto que não vai, então assim, pra quem tá começando, aprende o básico, faz um curso de home studio, faz um curso de produção musical, não faça faculdade, porque a faculdade, enfim, dá pra fazer outro vídeo sobre isso, mas não faça faculdade, porque a faculdade, antes de mais nada, é uma instituição financeira, é uma instituição educacional, que foca em lucro, então quanto mais tempo ela te deixar lá dentro, pra você ir pagando as mensalidades, e gerando dinheiro, ela vai fazer isso, então, ou seja, ela vai te fazer ficar numa faculdade por 4 anos, te passando um conteúdo que podia ser facilmente passado em 2 ou em 1 ano, fechou? Então faça um curso, pode ser online, pode, sei lá, fala com alguém do meio, e vê se você consegue aprender, enfim, tem o meu curso também, se você quiser, se você gostar do jeito que eu falo aqui, tem o meu curso de home studio também, é só pesquisar aí, dá pra você achar, vou deixar o link aqui na descrição, pro meu curso de home studio e tal, enfim, aprenda o básico e testa, ah Daniel, eu tenho só 700 reais pra gastar numa interface, o que que eu faço? Eu compro uma interface de 700 reais, ah Daniel, eu tenho só 500 reais pra gastar num microfone, compro um de microfone de 200 reais, ah Daniel, eu tenho só 300 reais pra gastar numa monitoração, eu compro um monitor de áudio vagabundo, ou compro um fone de ouvido melhor? Compro um fone de ouvido melhor, enfim, não ficar muito preso ao que você ouve na internet, ao que você assiste, ao que a galera fala como regra, não existe regra, existem coisas que as pessoas fazem que sempre dão certo, mas não é uma regra, por exemplo, ah, microfonar o bumbo, microfonar a bateria, por exemplo, tem um tom aqui, microfonar o tom da bateria, a forma certa é colocar o microfone aqui, isso não é uma regra, isso é uma coisa que testaram, funcionou, e você pode usar se você quiser, mas não é o correto ali, é o que todo mundo usa e funciona, é uma forma que funciona, mas é uma das formas que funciona, você pode pegar o microfone e colocar aqui, você pode colocar aqui, você pode colocar aqui embaixo, você pode tirar a PL de resposta, pra ter outro tipo de som, então não existem regras, tá ligado? Existem formas que as pessoas geralmente fazem, eu recomendo que você comece por elas, pra começar a entender, então, se você vai gravar a voz, você vai colocar o microfone aqui, vai colocar um pop filter, pra tirar algumas frequências, enfim, você vai seguir mais ou menos um manual, que as pessoas geralmente seguem, mas não é regra, tá, você pode testar, você pode brincar, bom, já deu muito, já ficou muito longo esse vídeo aqui, já falei pra caralho, se você gostou desse vídeo, deixa o joinha aqui, já se inscreve no canal, clica o sininho, não sei o que lá, e lembrando que quinta-feira agora, vai ter a minha mentoria gratuita, né, ao vivo, que você pode interagir comigo, pode perguntar as coisas pra mim, então é só se inscrever aqui embaixo, vai ter o link pra você se inscrever, colocar seu e-mail, pra poder te mandar o e-mail no dia, que pra você ter o link lá, pra poder acessar a aula, fechou? Então é isso, um grande abraço pra você, espero que você esteja bem, use máscara, não saia de casa, e se você estiver assistindo esse vídeo, depois da pandemia, cara, graças a Deus, eu tô na pandemia ainda, você tá fora, então você já tá em vantagem, né, olha só que legal, bom, se começar nessas piras aqui, eu vou ficar maluco, então é isso, um grande abraço, tchau!